Ei, Carlos Gomes, animal Santê, partiu, olha aqui, vocês tem uma semana, foi pra mim, animal Santê, quarto de milha, mas não morri pra pesquisar, que eu tenho esse Carlos, vou deixar ele na cara da sua brasileira, vai calma Santê, vai com o primeiro do trabalho, foi pro primeiro do Carlos, foi pro primeiro, foi pro primeiro do garoto, vai partir pro segundo do Carlos, meu Santê, partiu pro segundo, agora sim, vai partir pro terceiro, partiu pro terceiro, A gente é Carlos, é nota, é Carlos, é Sanger, é a bolsa da mecânica, nessa patina, é Carlos, é Sanger, é Carlos! A gente é um pouco depois da Elfo, a Elfo, a Elfo pulhou a garganta lá pra ver a Elfo, eu tenho aqui na cara do garoto, eu tenho aqui na cara do garoto, eu tenho aqui na cara do garoto, respondendo o fogo Chico, para o irmão Angelo, fazenda, nova esperança, respondendo o gol, vai entrar só na cara do conquista, que está querendo, que está querendo, sempre quis, sempre quis, aqui é a potência, só é pequena, mas tem danalena, prepara o garoto, aí, aí, tem danalena, essa aí é aquela, agora, pequena, pitbull, vem que vem, meu Deus, americano, agora sim, vai pisar, vai ganhar inscrição americana, a avalia, olha aí, olha aí, malinha, ela vai participar escritura para tirar aqui, olha aí, malinha, passando boas, com voz, a ele vai se tá well, ó, atrás do mariscuanta, do praise, do caralho, vai pantalla, olha aí, ooitice de xС, vai Heath, vai Mitte, debido, comece, a ele, um efe, vagon, 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 achas Jas, want, vagon, agora sim, Vai ficar na hora de pegar a sua garota, vai ficar na hora de chegar a sua garota! Vai ficar na hora de mais! Esperança! Vai pro trá! É Chico! Ângelo! É uma esperança! Você que mais deve ter que pensar, você analisa! Ê Ângelo! É Chico! Vai ter uma esperança! Vai, Ângelo! Partiu Chico! Foi que foi pro primeiro garoto Foi Cavalão, foi Ângelo Foi pro primeiro garoto Partiu pro segundo Foi Chico, foi Ângelo Foi nova esperança Foi Ângelo, é Chico Agora é nota É Ângelo, é Chico É nova esperança Vem lá, Ângelo Vem Chico, é o novo É nota É o terceiro, é Chico Vem Ângelo, é nota É Ângelo Vem que vem, Ângelo Vem ela Cuando baixinho na pista Sarita O avião que teneu esse casco Vem Lóia, o prato da casa Vem Sarita Vem Lóia, com animais Sarita Prepara garoto Pista autorizada pra você Vem ele O garoto inteiro Lóia Sarita Sai da sala Sai da sala, tá parando lá Pista autorizada pro Lóia Sarita Sarita Que vai partir Grito Baixa o palo Chega lá Vai pra essa Sarita Vem Lóia Vista autorizada pro Lóia Vem Sarita Vem Sarita Vem Sarita Vem Lóia Vem Lóia Vem Lóia Vem Lóia Vai, vai, vai. É nota, é Júlio, é talismar, é Júlio, é talismar, é Júlio, é talismar, fazendo é paraíso, é Júlio. Vem que vem Paco, vem que vem. Partiu, 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 Part Agora vem a doce americano com o Kiz. Trazê-la aí, sorveteria doce mel, ouviu que doce, eu gostei da família. Doce mel. E ele é a doce americano com o Kiz. Agora vem o barbaraísmo, Carlos Lima, Magia, Rádio de Amizade. Vem trazer a ele, o Kiz, o Kiz, o Kiz. Magia, o Kiz, o Kiz, o Kiz, o Kiz, o Kiz. Não bate na frente dos animais não, Carlos, tem que ser atrás, na traseira do animal, na frente. Obrigado! Obrigado! Foi o primeiro! Chico, chico pra lá! Carlos Lima! Chico, chico pro segundo! Ei! Ele não veio aqui, foi ele! Partiu pro Nesseiro! Vai porra! Vai porra! Vixe ali, fala! Foi o caralho! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vai andar! Vai, fazFeita! Oi! Aí ela coinam! Aprexa! Aprexa!